MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Isso! Isso! Não, não, não! Isso! Solta o primeiro palco! Ei! Devolve! Oh! Olha! Digitalha! Real! Real! Equipment Arruda! Oh! Olha! verbsライέ! Guylibrante Adelore! Bora, olha! Pena a cora! Pena a cora! Eita a cora! Boa, Boa, Boa! . . . . . . . O que é o garoto? É xinão, é xinão, meu Será que todo bem no céu Não podemos mal ao mundo Que foi que desceu lá no céu É xinão, é xinão, é xinão, meu Música Por teres quebram o canal Ó Homem Vermelho Réal! É isso que eu já me pego no braço Eu quero é que eu não te esqueço Você já tá tímido, né? Você já tá tímido, né? Você já tá tímido, né? Pra quem sabe dividir Eu velho, trovar que eu não consigo É assim que você me trocar No lugar, você tá difícil Na estrada, pelos parceiros Não me casam nada